E aí galera, mais um vídeozinho do Olímpico TBA e hoje evento do Batalhão de Operações Especiais do BOP Com participação das motocicletas do Cotamotran e Bepetran Rodoviário Estadual também participando A R1 da Polícia Civil Os policiais do Batalhão de Operações Estão indo Para iniciar os batedores Que Deus proteja todos aí, ótimo deslocamento até lá Um evento motociclístico Olha quem está ali, o Beto Richa Ai ai ai, esse desenho é fechado do Governador Olha, olha Ha, 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 moleque Olha a tiga aia Passou? Vamos lá Uhuuu A viatura do Batalhão de Operações Uhuuu Mais uma Uhuuu Tem muita motocicleta Já voltamos daqui a pouquinho Olha, paramos tudo É nóis Já voltamos mais um pedacinho Tiga aia Tiga aia Tiga aia Tiga aia Tiga aia Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai ser moto pra caramba, meu irmão. Tem moto pra caramba aí, velho. Tem muita moto. Tem muita, 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 muita moto. Tem muita, 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 muita moto. Tem muita moto. Muita moto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí